Olá, pessoas do bem? Eu sou a Rita Vruti, da Ritz Bordados, e é com muita alegria que eu estou aqui participando deste primeiro festival online de artesanato do programa Tudo em Cima com Leandro Moral. Gente, vocês não têm ideia da satisfação, da gratidão que eu tenho de poder participar deste primeiro festival, porque nessa época de pandemia, gente, nós estamos sem oportunidades, nós estamos com os nossos comércios fechados, ainda estamos, provavelmente, até dia 10 de maio, e olha, essa é uma oportunidade única que nos foi oferecida pelo nosso querido Leandro Moral, para podermos estarmos aqui passando para vocês, mostrando os nossos trabalhos, ensinando alguma coisa que a gente possa passar para vocês. E é por isso que vocês não podem perder essa oportunidade. Vocês nos marquem nas redes sociais, vocês compartilhem nos grupos e aproveitem, para quando acabar essa pandemia, vocês já terem um monte de trabalhos prontos para poderem vocês ganharem uma rendinha extra e mostrar e vender o trabalho de vocês. Eu conto com vocês, essa semana inteirinha, às 9 horas, pelo Facebook do programa Tudo em Cima, vocês terão oportunidade de, todos os dias, três artesãs virem aqui e mostrarem para vocês um artesanato diferente. Aproveitem bastante, curtam e participem. Juntos somos mais. Até lá! Para essa nossa peça de hoje, nós vamos precisar de linha Charme, tá? E uma agulha número 3,5. Eu usei a Charme número 2770, que é o azul clássico, que é a cor do ano, tá? Esse daqui vai ser, vai predominar em todas as peças que nós vamos fazer. Então, gente, é uma peça graciosa, é uma peça de muito estilo, uma peça fácil, econômica, rápido e de uma vendagem extraordinária. Como nós estamos na semana de Dia das Mães, eu resolvi fazer essa peça, que é uma peça tal mãe, tal filha, ou seja, tanto a mãe quanto a filha podem usar. Vamos começar? Bora crochetar comigo! Para essa peça, gente, eu vou iniciar com 39 correntinhas. Uma, duas, três... Quatro... Trinta e quatro... Trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Agora, na sétima correntinha, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou pular dois de base e mais um ponto alto. E vou até o finalzinho da minha carreira fazendo este mesmo procedimento, de um ponto alto, duas correntinhas de separação. Olha, aqui eu fiz dez espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. E venho aqui no meu último ponto e faço um ponto alto, três correntes por três vezes, tá? Uma, duas e três. Bom, olha, essa daqui é a minha primeira carreira, tá? Aqui eu fiz, gente, olha, só puxar esse fiozinho pra cá, a base da minha florzinha. Agora, vamos pra segunda. Faço uma correntinha e vou preencher esses espaços com as pétalas da flor. Da seguinte maneira, faço um ponto baixo, laço, um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto duplo, que são duas laçadas. Volto com um ponto alto, um meio ponto e um ponto baixo, tá? Isso eu vou fazer nos três espaços iguais, que é pra formar a minha florzinha. Sempre da mesma maneira. Um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto duplo, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo, tá? Olha, aqui eu estou finalizando a minha terceira pétala, tá? Pronto, finalizei minha terceira pétala. Quando eu vim, eu comecei, eu vim com sete correntinhas. Agora, na volta, eu vou fazer cinco correntes, tá? Laço, faço um ponto alto aqui nas minhas sete correntinhas. E vou continuar fazendo igual, ou seja, duas correntes, um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto, sempre ponto alto em cima de ponto alto, tá? E daí, eu vou fazer aquele ponto rede que vocês já conhecem. Vou até o final da minha carreira. Olha, cheguei aqui no final, no último pontinho, duas correntes, um ponto alto aqui na minha terceira correntinha, tá? Aqui, olha, fiz a minha segunda carreira, tá bom? Olha, fiz a florzinha, tá? Voltei. Agora, vou iniciar novamente. Cinco correntinhas para subir. E para virar também, tá? Viro e volto com o meu ponto. Sempre um ponto alto e duas correntinhas, tá? Olha, cheguei aqui no meu último ponto alto dessa, da carreira de baixo, né? Olha aqui. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer mais duas correntes, mais um ponto alto aqui, em cima das minhas correntes anteriores, tá? Agora, pra eu começar uma outra flor, não esqueçam, sete correntinhas. Agora, eu vou laçar e vou vir aqui, olha, no meu ponto alto duplo. E venho e vou fazer um ponto alto, tá? Ponto alto. Vou preparar a base da minha flor, que são três correntes e um ponto alto. Três correntes, um ponto alto. Pronto. Fiz a base, tá? Vou voltar da mesma maneira. Uma correntinha e vou preencher as minhas pétalas. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto. Vou fazer a mesma coisa nas outras pétalas. Pronto. Então, meninas, não se esqueçam. Quando eu venho pra fazer a pétala, eu faço sete. Quando eu volto, eu faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E faço um ponto alto aqui, olha. Porque é aqui que vai me dar o aumento, tá? Depois disso, eu continuo fazendo duas correntes e um ponto alto. Aqui, olha. Chegando aqui, sempre duas correntes e um ponto alto na minha terceira correntinha. Cinco correntinhas para virar. E vou prosseguir com mais uma carreira do meu cachecol. Olha lá, já tá fazendo. Eu vou fazer aqui, olha, três florzinhas, tá? Então, essa carreira vai ser igual às outras que eu tenho feito. A de ida com sete no final e a de volta com cinco. Olha, aqui também quero explicar pra vocês que eu falei pra vocês que essa peça é uma peça a tal mãe, tal filha. Se vocês quiserem fazer para vocês, né, um tamanho adulto, vocês vão fazer iniciando com as trinta e nove correntinhas e aqui os dez espaços, tá? Eu fiz a minha começando assim e fiz um metro e trinta de comprimento. Se vocês quiserem fazer um modelo infantil, vocês vão fazer com menos correntinhas e vão fazer apenas, olha, com seis ou sete espaços aqui, olha. Tá? Porque o procedimento vai ser o mesmo. E o comprimento também vocês vão medir no pescoço, se for uma criança, no pescocinho da criança, tá? Então, o procedimento é o mesmo. Eu também fiz aqui, eu estou fazendo com linha, mas vocês podem fazer com lã também, fica maravilhoso. Eu estou fazendo com linha porque nós ainda estamos no outono. Então, aproveitando pra podermos usar um acessório bem interessante pra compor o nosso visual. Cheguei aqui, olha, no meu último ponto alto, vocês vão fazer o aumento, que é mais um, e agora, sete correntes. Vamos lá no nosso ponto alto duplo da segunda pétala e faço um ponto alto. Três correntes e mais um ponto alto. Três correntes e mais um ponto alto. Fiz a base da minha flor. Uma correntinha pra virar e o mesmo procedimento de preencher as pétalas. Preenchi a minha flor, cinco correntes, um ponto alto. Duas correntes e vou finalizar essa carreira. Olha, pessoas, eu aqui fiz três flores e fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. A partir de agora, eu só vou repetir os motivos, tá? Então, eu vou começar fazendo a mesma coisa, vou fazer dez espaços e vou começar aqui a minha outra florzinha, tá? Na direção dessa daqui, tá? E aí, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem. Vamos lá começar pra vocês ficarem com bastante certeza do que vocês têm que fazer. Cinco correntinhas para virar e vou percorrer a minha carreira, minha sétima carreira, fazendo os meus dez espaços aqui. Olha, pessoas, peraçam bem atenção aqui como que nós vamos fazer o nosso reinício dos nossos motivos. Olha, fiz dez espaços, vou fazer sete, sete correntes. Venho aqui no meu penúltimo ponto alto, olha, vou fazer um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto, três correntes, um ponto alto, três correntes ou um ponto alto. Ou seja, aqui eu fiz a base da minha flor, tá vendo? Olha, fiz os dez, sete correntinhas, pulei os quatro espaços, vim aqui no meu penúltimo ponto e fiz a base da flor. Tá? Agora, nós vamos começar a fazer a volta daqui pra frente, cada seis carreiras, eu vou repetir esse, tá bom? Vou mostrar só mais um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como que a gente faz a troca. Mais uma florzinha pronta, volto com cinco correntes, faço meu aumento aqui e retorno com duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Finalizei lá e volto pra minha outra carreira. Estão vendo? Estão vendo? Olha como que ele vai aumentando e é sempre o mesmo esquema, sempre o mesmo esquema. Gente, uma peça fácil, rápida, econômica e de ótima vendagem. Façam para presentear, façam para vender, aproveitem a semana do Dia das Mães e corram, corram e façam seus trabalhos, tá? Aproveitem também esta semana do primeiro festival online de artesanato, do qual eu estou tendo o privilégio de participar aqui no programa Tudo em Cima com Leandro Moral. A semana inteira, às nove horas, contamos com vocês. Marquem as amigas, compartilhem nos grupos e, gente, aproveitem para ganhar um din-din extra. Fiquem com Deus, uma boa semana e Deus nos abençoe a todos. E também não se esqueçam, nós temos as redes sociais da Ritz Bordados, temos também o YouTube, o nosso canal lá. Deixem um joinha e ativem o sininho, tá bom? E todos os dias de segunda a sexta, durante essa quarentena, eu estou fazendo lives às 16 horas pelo Facebook da Ritz Bordados. Espero vocês lá! Tchau! Tchau! Tchau!